Olá pessoal e bem-vindos a mais um vídeo da série Sua Batalha Bayblade Hoje teremos a batalha entre Dark Bull, Dark Cancer e Evil Biffle E os nossos 10 salves de hoje vão para DJ ZFoxy XD Thiago Santos KG Gameplays Name Bayblade Galaxy Gold Lennox Matheus Laje Anderson Gariglio Rocha Ana Brasileira E Sr. Lucky Grande abraço a todos e vamos continuar com a batalha E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Deixe o seu gostei. Ajude a divulgar o nosso canal. E se tiver alguma sugestão, dúvida, crítica ou elogios, sejam sempre bem-vindos. Deixa aí nos comentários. E aí 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 E aí